Olá, sejam muito bem-vindos e hoje você vai aprender a fazer esse brinquinho aqui ó, da plantinha do Mario todo em biscuit, bem tranquilo, bem fácil de você fazer na sua casa chama aí as crianças aí pra brincar, pra modelar várias coisinhas aí é bem pequenininho, bem tranquilo e bem fácil de fazer, tá bom? aqui no canal já teve vários vídeos falando de biscuit, inclusive um falando sobre material, sobre técnicas e tudo tá tudo aí no card, tá o playlist outros vídeos também ensinando a modelar coisinhas mais simples, coisas mais complexas e tudo então se você nunca trabalhou com biscuit, dá uma olhada nessa playlist aí até se você também já trabalha, de repente tem algumas dicas bem legais aí pra você, tá? então dá uma olhada aí no card isso tudo com material bem simples, então o link pra você comprar tá aí na descrição de todos os materiais utilizados esses aqui que são pecinhas de bijuterias, você vai encontrar em lojas de bijuterias, tá bom? então segue o vídeo e solta a vinheta! toda a lista de materiais está na descrição do vídeo retire um pouco de massa verde musgo do pacote amasse um pouco para homogenizar e faça pequenos rolinhos recorte para fazer a base do vasinho pegue mais um pouco de massa, faça uma minhoquinha e enrole em um palito de dente faça um furo no vasinho, passe a cola para artesanato e cole no vasinho modele as folhas o processo sempre é o mesmo de se fazer uma bolinha depois é só alongar e cortar as laterais para dar o formato da folha e cole no tronco da plantinha pegue a massinha vermelha e faça uma bolinha depois com uma régua ou tesoura recorte um quarto da bola para fazer a boca e separe colhe uma pequena massa verde para dar acabamento no tronquinho para as pintinhas é só fazer várias bolinhas brancas e pressionar contra a cabeça da planta coloque o brinco na boca da planta e aperte até ficar dentro para os lábios coloque massa branca e vá modelando até fazer o formato dos lábios da planta passe cola no caule e cole na cabeça os dentinhos são pequenas bolinhas brancas que você vai dar uma achatada para ficar no formato de dente depois é só colar na boca e pronto um brinquinho bem divertido e nostálgico aí para quem gosta de Mário muito obrigado por ter assistido até aqui como vocês viram a técnica bem simples só exige um pouco de treino e tal e se precisar de treino dá uma olhada aqui do lado que tem vários vídeos bem legais aí sobre o biscuit tá bom lembrando que o link para comprar todos os materiais está aí na descrição do vídeo tá a rede lisa entrega para todo o Brasil e se você tiver alguma dúvida aí com relação ao vídeo material qualquer coisa do tipo dá uma ligada para cá que a gente ajuda você e tira sua dúvida tá bom não esquece de se inscrever para acompanhar as novidades ativa o sininho aí que tem aí abaixo do vídeo para o YouTube avisar para você sobre vídeos novos dá aquele like no vídeo para dar uma força e como eu falei tem vídeos bem legais aí ao lado para você acompanhar tá bom um grande abraço e até o próximo vídeo valeu e aí